Muito obrigada, senhora coordenadora, cumprimento os senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar o senhor presidente da ANAFRE, agradecer a presença, bem como os contributos que aqui nos trouxe a esta audição. A visão que partilhou relativamente ao atual processo de descentralização de competências em curso na área da educação e também, no que diz respeito às freguesias, naturalmente que se reveste de enorme interesse para este grupo de trabalho de acompanhamento e transferência de competências na área da educação. Nenhum modo especial para toda a comunidade educativa, sendo por isso sempre merecedora de grande reflexão da nossa parte. Referir também que o processo de descentralização, especificamente na área da educação, tem já um caminho feito, desde os contratos de execução e depois em 2015 com a celebração dos contratos interadministrativos com 15 municípios e depois 14. E, portanto, este grupo de trabalho fez uma avaliação sobre a implementação destes contratos interadministrativos que se revelou francamente positiva. Também queremos realçar e reconhecer o papel e os contributos fundamentais das freguesias na participação ativa que têm na colaboração com os agentes educativos e da comunidade, pela proximidade que têm às comunidades, o que traz reais ganhos de eficácia e eficiência ao setor educativo. No que diz respeito ao atual processo de descentralização, o Parlamento nesta matéria cumpriu, como era a sua obrigação, que foi com a aprovação da Lei Quadro da descentralização e também com a aprovação da Lei das Finanças Locais e passando depois a competência para a esfera do Governo no que diz respeito à aprovação dos diplomas sectoriais, que era o passo seguinte. Naturalmente que estes diplomas sectoriais foram alvo de negociações, nomeadamente com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAFRE. E, portanto, temos que manifestar aqui algum desagrado por este atraso, porque, de facto, havia uma data, que era a data de 15 de setembro, para os municípios, neste caso, se manifestarem quanto à adesão à descentralização, mas depois foi adiado para 31 de março, portanto, a data limite para os municípios se manifestarem. Foi também anunciado que seria aprovado na passada quinta-feira o diploma sectorial no que diz respeito à educação, mas tal não se verificou. E, portanto, a minha primeira pergunta é no sentido de perguntar, de facto, se encontrará que há alguma explicação para este atraso, tanto no que diz respeito ao diploma sectorial para a educação, mas também no que diz respeito ao diploma sectorial para as fregazias, uma vez que acabou de nos dizer que, da parte da ANAF, estaria tudo pronto para que este diploma já pudesse ter sido aprovado. Portanto, se encontra aqui alguma explicação, nomeadamente, se se trata aqui de algum problema relativamente ao envelope financeiro a transferir para as autarquias locais. Depois, referiu outro aspecto, também consideramos muito importante, que é, há aqui esta transferência de competências do Estado Central para os municípios, e depois há uma outra transferência dos municípios para as fregazias, também através de contratos interadministrativos, que neste momento também já há vários celebrados. Portanto, quanto às competências próprias previstas no artigo 38, tanto quanto percebi que respondem às vossas expectativas, depois falou da outra componente, que é quanto à delegação de competências, e quanto a essa, pareceu-me que a ANAF julga que poderá ir mais além daquelas que estarão previstas serem delegadas. E falou no caso das refeições escolares, que de facto é um caso preocupante, porque no ano letivo anterior deparamos com uma série de problemas em várias escolas pela falta de qualidade das refeições escolares, e portanto parece-nos que de facto as fregazias podem exercer aqui um papel muito importante relativamente à melhoria da qualidade na prestação deste serviço às escolas. E neste âmbito gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe perguntar qual é o parecer que tem a dar relativamente à não isenção prevista para as refeições escolares no Orçamento de Estado para 2019. Perguntar ainda, relativamente no caso do transporte escolar, se também é entendimento da ANAF ou não, que já deveria o diploma ter sido álbum de revisão. E para já é só. Muito obrigada.